A eleição de um general, como vai dar o que eles fizeram a dele? A democracia no Brasil vai se consolidando, vai amadurecendo. Agora mesmo, nessa semana, na antivéspera dos 50 anos do golpe, dos dois lados tentaram reviver algo que há acontecido há meio século passado. Reviver o comício da Central do Brasil a favor de João Goulart e reviver a famosa Marcha da Família com Deus pela liberdade que apoiava o golpe. Foi um fracasso absoluto. Tanto de um lado quanto de outro não apareceu ninguém. Isso talvez nos leve a acreditar que há uma certa consciência no Brasil de hoje de que a democracia é o melhor remédio para qualquer situação de crise. E a pessoa usar essa liberdade para defender algo absurdo como a volta à ditadura acho que é completamente incongruente. As pessoas que pedem por isso ou não conheceram, não viram, não sabem nada da nossa história do que foi a ditadura ou não fazem ideia do que estão propondo. Não existe na história da humanidade um sistema melhor que o sistema democrático que permita você até reclamar, até dizendo, no meu entendimento, um absurdo como esse. Se você estiver numa ditadura e você dizer naquele momento que você quer a volta da democracia, você é preso, você é torturado. O teu direito de opinião e expressão não existe. E que bom, como temos o sistema democrático, que eu posso nesse momento de dizer que viva a liberdade, que viva o protesto, que viva o direito de revir, que as pessoas tenham o direito de opinião. E como é bom poder dar-se a entrevista sem receio nenhum. Se tiveram na ditadura, eu tinha que estar medindo as palavras. Quando você desligasse aqui a câmara, o gravador, eu poderia estar preso. É isso que você quer? Claro que não é. O que a democracia nos trouxe? A possibilidade de nós mesmos, a partir das informações que temos, a nossa mobilização, definirmos o que nós queremos para as nossas famílias, para a comunidade em que vivemos, para a nossa sociedade. As autoridades constituídas, quando foi feita essa virada, que nós mudamos a moeda, estabilizou a moeda, foi feita essa equilíbrio. Mas esqueceram de algo fundamental. Esqueceram de tomar conta da segurança pública. As pessoas só estão reagindo, como se dissesse, olha, eu era feliz, não sabia. Ao tentarem bater de novo na porta dos quartéis, muito provavelmente esses manifestantes encontrarão em um estabelecimento militar com um perfil completamente diferente daquele que eles encontraram em 1964. Como formadores de opinião política, os militares, na melhor das hipóteses hoje, formam essa opinião, os chefes militares formam essa opinião da porta do quartel para dentro, mas não para fora. E isso é bom, porque me parece que um dos pilares de uma democracia saudável é aquilo que os cientistas políticos chamam de o controle civil do estabelecimento militar. Essa tentativa de afirmar que antes a corrupção era menor não é verdade. A corrupção na ditadura, ela era consentida, ela era organizada, não é? Daí que a sociedade não tinha direito de criticá-los. Não havia como, digamos, denunciar qualquer desvio, porque era considerado subversão. Na democracia, a corrupção passou a ser denunciada sistematicamente, os mecanismos de acompanhamento da cidadania, a transparência do Estado ampliou-se e muito, e, portanto, nós temos muito mais controle hoje e menos corrupção do que nós tínhamos naquela época. O Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, em 1963, era de 0,46, ou seja, nós tínhamos um Brasil menos desigual. Durante a ditadura, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Geni, chegou a ser 0,65. E hoje, nós não recuperamos o Índice de Igualdade que nós tínhamos antes de 1964. A ditadura aprofundou a desigualdade, acumulou riqueza na mão de poucos. Por isso, nós não podemos concordar com qualquer movimento que tenha por objetivo voltar ao passado autoritário. O que nós queremos é que ocorram no país manifestações democráticas e pacíficas defendendo a democracia, a competência e o fim da impunidade. Primeiro, eu acho que nós temos que tomar cuidado com a dimensão que se dá a esse tipo de iniciativa, a esse movimento. Muitas vezes, dá uma dimensão muito maior do que os movimentos realmente têm. Então, esse está longe de ser um momento que tenha um número significativo de pessoas ou que possa assustar os democratas, o rumo do país nesse caminho democrático de construção e desenvolvimento soberano, com inclusão social. É hora de refletir, de refletir como se fortalece as instituições democráticas desse país, os poderes constituídos. Tivemos um exemplo, ano passado, em 2012, daquelas manifestações gigantescas nas ruas e que também não tinham como tema principal o combate aos partidos políticos, mas a mídia procurou ressaltar muito esse aspecto, porque o povo não tem que rechaçar a política, o povo tem que participar da política, que é o único caminho capaz de promover mudanças. Obrigado. Obrigado.